O Michael não foi. O Michael vai ser um problema para o Grêmio de novo o ano todo. Nós vamos conviver de novo a temporada toda, seu Kleber Grabowska, com esta questão do Michael. Um jogador que joga uma partida e sai lá pelos 20 do segundo tempo e depois não joga uma ou duas e depois volta. Ora, isso só pode ser prejudicial a qualquer movimento de meio campo, mesmo que ele tenha toda esta importância, não é? É, o Michael está para o Grêmio assim como o Michael está para o programa, né? É um cara de muito talento, mas que já não está rendendo, né? Chega atrasado, se joga nas cordas, os outros carregam o meio campo, né? E o Michael está ali, né? Mas falando sério, o Michael é um problema. Daí eu não sei de que maneira vai ser administrado pelo Grêmio e se é possível ser administrado pelo Grêmio. E nessa nova safra aí tem muita gente surgindo, Silvio. Não sei com que velocidade o Grêmio pode executar, se é que vai executar a saída do Michael do time. Nesse momento o Darlan está rendendo mais que o Michael. E para o momento decisivo, que são esses dois jogos, onde o Grêmio não pode falhar, não pode dar mole, porque senão fica fora da Libertadores. Olha, já é certo que o Michael não joga amanhã e eu estou pensando se precisa o Michael jogar em Porto Alegre. Só que aí, Kleber, já vem aquele negócio assim, do Darlan entra junto com o Matheus Henrique. Ah, não, mas os dois volantes são muito baixos. Essa meia cancha é muito baixa. Vai ter problema na bola aérea. A bola aérea vai entrar. Quer dizer, como é, Fabiano Baldasso, tu que é um sujeito alto, que se resolve esse tipo de questão? Ah, cara, eu não tenho a impressão de que esse vai ser um problema. Eu acho que a incógnita colocada em relação a esse confronto contra o Independiente e Del Valle, ela se coloca justamente pelo desconhecimento do adversário. Eu fiz uma provocação ao Maiká, porque eu acho que nós vimos alguma coisa nesse jogo contra a União Espanhola, mas nós não sabemos como se porta esse time. E certamente vai se portar de forma diferente que o usual. É óbvio que o Grêmio deve ter feito as suas análises, deve ter acompanhado de alguma forma, mas o Grêmio não estabeleceu uma sequência e nem vai estabelecer de repetição de time e eu acho que chega com riscos importantes para esse confronto. Não tratem esse confronto como jogo jogado, porque ele está longe disso. Maiká, e esta questão da altura dos volantes do Grêmio? Olha, Silvio, eu acho que isso já não é mais um problema, não só para o Grêmio, mas para qualquer time. Acho que aquela era de a gente ter um volante à frente da área que ganha por cima, né? Essa bola... Primeiro que quase nenhum time está quebrando bola. O Grêmio pensa assim, Maiká. Tá. Mas há resistência. Não, há resistência. Há um defensor até que esse é um volante alto, que dê um balão para frente, que marque e chute o adversário. Isso sempre está na roda para debate, para discussão, meu velho. Sim, sim, tá, sim. Eu sei. Mas, Silvio, a gente vê hoje, olha, jogos do gauchão aqui, né? Jogos do gauchão, jogos de divisão de acesso. Dificilmente o goleiro bate um tiro de meta no campo de ataque. Claro que tem balão, tem bico, não estou dizendo que não tem isso. Mas aquela exigência de ter um cara alto ali à frente da área para ganhar essa primeira bola, acho que é uma coisa que ficou para trás, porque dificilmente os times estão subindo essa bola. Claro que eventualmente acontece. Então, eu não vejo necessidade de ter essa... O Matheus Henrique, por exemplo, fez um baita grenal de força, de domínio de meio campo, muito mais que o Lucas Silva, por exemplo. O Lucas Silva, por exemplo, que é um cara mais alto, mais forte, ele não... Tirando os jogos contra o São Paulo de Copa do Brasil, ele não tem essa presença. Claro que se você tiver um cara tipo o Wallace, por exemplo, aquele Wallace de 2016, que é um cara que controla o meio campo e ainda tem qualidade para chegar à frente com força, está ótimo, né? Mas assim, eu não vejo, não sinto mais essa necessidade de ter um cara ali com presença física, destruidor. Eu acho que o Grêmio consegue controlar o meio de campo mais com a bola no pé, desses jogadores mais baixos, como o Matheus Henrique, como o Darlan, do que com um cara, um volantão, um quebrador de bola.